A paz do Senhor, povo santo, aleluia. Aqui quem fala convosco é Mateus Mazami. Estamos aqui porque fomos chamados para Deus, por uma missão específica no dia de hoje, amém? Eu sei que muita gente sabe do que nós estamos a falar. Nós estamos a responder em nome do Angola Angola Televisão no convite da Conferência Internacional das Mulheres de Distensão. Que Deus abençoe a todos que honraram esse compromisso e estão conosco nesta noite para poder ouvir a Palavra de Deus através de nós. Antes vamos orar e agradecer a Deus pela oportunidade que nos concedeu. Fecha os teus olhos onde estás. Vamos falar com Deus, amém? Santo Deus, nós te agradecemos, te louvamos porque tu és bom. Obrigado, Pai da Glória, por este momento que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela tua Palavra que o Senhor colocou em nós para falarmos de ti, Senhor. Pai, muito obrigado pela vida de uma irmã, de um irmão que deixou tudo o que tinha para fazer para poder nos acompanhar, Pai da Glória. Eu sei que o Senhor quer abençoar uma vida na noite de hoje. Então vem, Senhor, faça a tua obra em nós, porque a tua Palavra é a vida. A tua Palavra é o caminho. A tua Palavra é a verdade. E é a verdade que liberta. Então, Senhor, vem. Vem falar conosco. Em nome de Jesus, Santo Espírito, enche esse lugar da tua Glória. Enche as nossas bocas para que sejamos um canal para Deus na noite de hoje. Em nome de Jesus, assim nós dissemos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui para agradecer a todos. Conforme nós já falamos na nossa oração, agradecemos a todos que estão por aí a nos acompanhar. Bendito seja o nome de Deus que nos dê a oportunidade de falarmos da sua parte na noite de hoje. e bendito sejam todos aqueles que tiveram a iniciativa nesta quarentena, não estarmos parados, para que a igreja não esteja parada e nós falarmos de Deus através deste meio que você nos acompanha, que é o Facebook, Instagram, não sei se você vai nos acompanhar pelo YouTube. Louvado seja o nome do Senhor. Mas estamos aqui grátis pela vida do nosso irmão Fiston Bemba, que é o organizador desta Conferência Internacional de Mulheres de Distinção e pelo seu canal Angola Angola, então, pelo qual nós estamos agora a falar para você. Que Deus abençoe. Compartilhe este vídeo com mais alguém e eu sei que muita gente serão abençoados por você. Que Deus abençoe. Amém. Vamos falar alguma coisa muito importante que se encontra no livro de Josué, capítulo 2, versículo 1 a 10. Amém. Nós até poderíamos ler mesmo todo o capítulo de Josué, aquele capítulo 2 de Josué, mas nós escolhemos uma parte de texto para podermos então falar de que forma a mulher pode ser distinta na sociedade ou na igreja. Conforme nós tínhamos anunciado que nós vamos falar da mulher distinta na igreja e na sociedade. Nós estamos aqui e queremos falar de uma mulher que marcou muito a nossa, que marca muito a história da Bíblia. Acredito também que marcou a tua vida, porque nós não podemos falar de Jesus sem então, portanto, falar desta mulher. Amém. Muitos que ainda não leram estão a perguntar, mas de que mulher que nós estamos a tratar? Estamos a tratar de uma mulher muito especial. Eu encontrei uma mulher muito especial na Bíblia que se chama de Raab. Alguém pode repetir comigo, Raab? Amém. Que eu tenho um título, Raab é prostituta, amém? É assim que ela é chamada na Bíblia. Mas antes de nós falarmos o que está escrito na Bíblia, nós queríamos dar um... Como nós é que estamos a começar, queríamos definir um pouquinho a mulher. Porque quando estamos a falar da mulher distinta, estamos a ver duas palavras. Mulher distinta. Mulher distinta. O que é mulher? Eu escrevi, tirando do meu dicionário, que mulher é um ser humano de sexo feminino. Alguém está contente com essa resposta? Eu sei que você está. E você pode verificar também no teu dicionário, vai ver que a mulher é um ser humano de sexo feminino. Ou seja, é uma mulher, é uma mulher, é um ser humano de sexo feminino adulto. Ok? Não estamos a falar de qualquer mulher, estamos a falar de uma mulher adulta. Porque se esse ser humano de sexo feminino for uma criança, nós vamos chamar de garota. Mulher é um ser humano feminino vivido. Quer dizer, com uma certa maturidade. E quando estamos a falar da mulher, estamos a falar de um ser feminino com maturidade. Amém? Nós queremos falar com uma mulher madura na noite de hoje. Queremos falar a um homem maduro na noite de hoje. Por isso que nós estamos aqui. Agora, falando da Bíblia, nós podemos ver que a mulher é chamada na Bíblia como varoa e adjuntora. Esta é a definição que eu encontrei na Bíblia nos livros de Gênesis. O primeiro homem, que é Adão, chamou a mulher de adjuntora. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Então, o que é a distinção? Distinção. Distinta. Quando estamos a falar de mulher de distinção, estamos a falar da mulher de valor. Mulher importante. Mulher separada. Para qualquer coisa. Estamos a falar da mulher honrada, ousada. Estamos a falar de uma mulher nobre. Estamos a falar de uma mulher dedicada. Uma mulher excelente. Estamos a falar de uma mulher de qualidade distintiva. Estamos a falar de uma mulher diferente. Por causa dessas diferenças mesmo que eu fui encontrar uma mulher muito diferente dentro da Bíblia. Que se chamava Raab. Conhecida como prostituta. Amém? Que através desta mulher veio a salvação no mundo. Amém? Glória a Deus. Quando eu falava com o meu pastor, eu disse, pai, eu vou falar da Raab. Eu disse, meu Deus, você foi escolher essa mulher. É uma mulher muito forte da Bíblia que muitos não gostam de pregar pelo título que ela tem. Mas nós não podemos falar de Jesus sem antes falar da Raab. Quando nós falamos da Raab, nós estamos a ver que através da Raab é que veio o esposo da Ruth. Quem conhece o nome do esposo da Ruth? Você pode escrever aí. O Boaz, né? O Boaz foi o esposo da Ruth. É através da Raab que veio o Boaz. O Boaz que casou-se com a Ruth. E através do Boaz veio o Gessé, ok? Muitos não sabiam, né? Já. Então, o Boaz é o pai do Gessé, com a Ruth, tá bom? Então, a partir do Gessé veio o Davi. O Davi é o pai de Jesus. Você sabia? Ok. Então, nós estamos a falar de uma mulher que eu considero muito importante. E que a Bíblia também considera importante. E vocês vão ver que essa mulher foi, 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 foi citada entre os grandes. Se você ler no livro de Hebreus 11, você vai encontrar essa mulher citada entre os grandes como uma heroína da fé. Uma mãe da fé. Amém? Mas o que faz essa mulher ser distinta na noite de hoje? A Bíblia diz que, depois da morte de Moisés, Deus deu a Josué a autoridade para poder, então, levar o povo até a terra prometida. O povo israelita tinha uma promessa de Deus. É que Deus prometeu a Abraão que deveria dar a sua descendência à terra de Canaã. Então, quando Deus tirou o Israel do Egito, através do Moisés, chegaram num nível em que o Moisés não poderia mais levar o povo de Deus. Então, Deus confiou o seu povo nas mãos de Josué. E Josué, por sua vez, mandou dois homens para irem espionar a terra de Samaria, precisamente Jericó. Amém? Eu sei que você está nos acompanhando. Deus abençoe. Quando chegaram naquela terra, a Bíblia diz que eles entraram diretamente na casa de uma mulher prostituta chamada Raab. Eles não entraram lá porque eles queriam se prostituir ou que eles queriam fazer qualquer coisa com aquela mulher. Mas é o lugar que eles encontraram que tinha disponibilidade para eles. É onde tinha uma porta aberta para eles poderem entrar. Era a casa da Raab. Às vezes você vai se perguntar, mas Jericó, não tinha mais outra casa? Será que Deus não poderia fazer com que entrasse na casa de um santo? Será que naquela terra não havia nenhum santo? Meu Deus, era um povo pagão, para a nossa informação. Então, Deus, dentro daquela cidade toda, encontrou uma mulher com um coração disponível para ele. E eu já disse o nome desta mulher, que era Raab. Muitos de nós estamos dentro da igreja. Nós somos chamados de servos de Deus, filhos de Deus. Temos tantos títulos na igreja, mas que não temos um coração bom, não temos um coração disponível para Deus. Mas a Bíblia diz que Deus mandou, Josué mandou duas pessoas para ir espionar a terra e essas pessoas se encontraram na casa precisa desta mulher, que é a Raab, a prostituta. Veréis que a novidade de Israel era tão, 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 tão avançada que todo mundo já sabia que este povo, quando entrava numa terra, eles destruíam e o porquê o Senhor lhes dava a vitória. O Deus deles era forte. O Deus de Israel era forte que lhes fazia vencer de todas as batalhas que eles se encontravam com ele no caminho. E qualquer vitória que Israel tivesse, a novidade desta vitória era anunciada noutros países a seguir, que eles poderiam conquistar. E a novidade deste povo havia chegado até nos ouvidos da Raab. Eu posso dizer que essa mulher era uma mulher informada. Apesar da vida que ela levava, não era qualquer mulher. O que ela lhe faz distinta de outras mulheres era uma mulher informada, sensível à informação. O que ela tinha ouvido? Que Deus de Israel fez passar Israel no meio do mar vermelho saindo do Egito. Ela ouviu isto, que era uma boa nova e ela guardou isto para ela. Muitos de nós, nós ouvimos Deus falar através dos seus servos. A boa nova bate as nossas portas. Mas muitas vezes não somos sensíveis a guardar essa boa nova para nós. Mas a Bíblia diz que essa mulher ouviu falar de Israel. Ouviu falar do povo de Deus. E quando ela recebeu estes homens na sua casa, não hesitou. Não falou dentro dela, não, eu vou chamar o rei para matar estes dois homens. Porque ela sabia o que adianta matar estes dois homens. Se estão a vir povos para vir nos matar, se está a vir muito a gente para vir nos destruir. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer é abraçar essa bênção. Muitos de nós, Deus bate a nossa porta, mas nós não queremos abraçar a bênção que Deus coloca na nossa porta. Essa mulher foi oportunista. Ela soube aproveitar a oportunidade concedida pelo Senhor, que é de receber e guardar essas duas pessoas mandadas pelo Josué. A Bíblia diz que quando o rei ouviu que duas pessoas estrangeiras haviam entrado na terra, foram avisar a rabia. Quer dizer que era diferente da sua maneira de ser. Era distinta da sua forma de ser. Para ser distinguida distinta, não precisa só ser da igreja. Porque a distinção, nós vivemos em várias formas. Nós vivemos as mulheres distintas na sociedade, as mulheres distintas nos seus lares. Amém? Tem mulheres que têm maridos, mas que não respeitam maridos, não conseguem ser diferente de outras mulheres. Seguem tudo quanto é que é vento. Quando as pessoas estão aí à direita, eles também vão à direita. Quando as mulheres estão a dançar à esquerda, eles também dançam à esquerda. Mas essa mulher não era uma prostituta qualquer. Não acompanhava o movimento do povo, mas ela estava atenta à informação. Ela estava atenta à informação. Era a informação que nos dava o conhecimento. Esta mulher já tinha o conhecimento de que Deus havia feito qualquer coisa com o povo de Israel. E quando ele recebeu esses dois espiões dentro da sua casa, ele disse que não. Essa é uma grande oportunidade a ser aproveitada. Quantas de nós não sabemos aproveitar as oportunidades dadas pelo Senhor? Quantas de nós? Quantas de nós? Amém? Mulher, mulher, mulher. Quantas de nós que não sabemos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá? Mas essa mulher, alguma coisa que eu li na Bíblia e encontrei de muito especial nesta mulher. Quando esses dois espiões entraram na casa dela, não lhe contaram nada. Não lhe contaram o segredo que eles vieram trazido naquela cidade. Mas ela, com a informação que tinha, quando chegou, os perseguidores daqueles dois espiões, ele disse para eles, não estão aqui. Sim, é verdade que estavam aqui. Mas depois da tardinha, eles foram embora ao fechar da porta. Ainda por cima dessa mulher, se serviu para desviar os dois perseguidores que estavam atrás do povo de Deus. Deus, quantas vezes que uma notícia chega à tua casa que você pôde salvar uma vida e que você não teve a oportunidade de salvar a vida de uma pessoa, mas você não salvou. Ao contrário, você destruiu uma família. Quantas vezes você destruiu famílias. Quantas vezes você destruiu igrejas. Pela falta de descrição que você tem. Olha só, eu encontrei a discreção na vida desta mulher. Uma mulher informada, discreta, distinta na sua maneira de ser. Apesar do título que ela tinha de ser prostituta. Quantos segredos que já te contaram e você não resistiu, contou a uma pessoa e esse segredo destruiu famílias. Quantas coisas que te falaram que era para você guardar, era para você dar conselho, era para você ajudar. Quantas vezes mulheres e homens vieram diante de ti dizer que eu estou a passar isso no meu casamento. Mulher de Deus, me ajuda. E você pegou aquela informação e fez de ajudar. Você usou da mesma informação para destruir o lar desta mulher ou deste homem. Quantas vezes mulher, quantas vezes, hoje não temos só mulheres fofoqueiras, já temos homens fofoqueiros também. Homens que não sabem guardar segredo do lar. Homens que revelam as podridões das suas esposas. Mulheres que revelam podres dos seus esposos. Mas esta mulher não conhecia estes dois homens. Eles viram que eram diferentes. Ela viram que eram diferentes e eram de outro povo. Alguém está me acompanhando? E ela sabia que eram estrangeiros. Porque quem é filho de Deus tem uma identidade. E esta identidade não vem escrito aqui no nosso rosto. Mas o nosso comportamento é diferente. O nosso falar é diferente. O nosso ser é diferente. É como Pedro. Na fogueira. Onde estava a bater Jesus. Não. A sua forma de sentar. Disseram. Essa pessoa estava com ele. Mano. Não tem como você fugir a Deus. Não tem como você se escapar. A verdade é que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Antioquia. Eles não disseram que nós somos cristãos. Mas a forma deles de ser. A forma de fazer as coisas. A forma deles de estar. Não. Foram identificados como Cristo. Estes dois indivíduos que entram na casa da Raab. Tinham uma forma diferente. Porque para espionar uma terra. Você precisa se vestir como o povo daquela terra. Você precisa falar como o povo daquela terra. Acredito que eles tentaram falar e se vestir como o povo de Jericó. Mas alguma coisa lhes fazia diferente. A identidade de filho de Deus nos torna diferente. Meus amados. Estou a falar com um homem e com uma mulher. Na noite de hoje. A identidade cristã. Fará com que você seja diferente. Onde você está. Na tua forma de falar. Na tua forma de ser. Esses homens não precisavam se apresentar a Raab. Dizer que nós somos espiões. É claro que eles não deveriam se apresentar desta forma. Mas ela viu que não. Esse é o povo. É aquele povo que ouvimos. Que Deus abriu o mar vermelho diante deles. É deste povo que o rei de Amoreus caiu. É diante deste povo que o rei de Amoreus caiu. Não, não, não. Não vou falar dessa oportunidade. Na primeira ocasião ela disse que. Estavam aqui. Mas não estão mais aqui. Já se foram. No fechar da noite. Do dia. Eles já se foram. Vão atrás deles. Acompanham eles. Lá se calhar eles seguiram pelo caminho do sul. Se calhar eles seguiram pelo norte. Vão lá atrás deles. Vão acompanhar eles. Ninguém pediu para a Raab poder mentir. Ninguém pediu para que a Raab pudesse fazer escapar. Esses dois espiões. Essa mulher também era sábia. Glória a Deus. A Bíblia fala de mulheres tolas. Mas a mulher. A Bíblia fala também das mulheres sábias. Essa mulher. Apesar do título que ela tinha. Ela era sábia. Estou a falar com uma mulher. Com um homem na noite de hoje. Que a sabedoria te fará ser distinto ou distinta. A sabedoria fará com que você seja diferente de outras pessoas. A sabedoria fará com que você não fale como qualquer um. A sabedoria te fará. Para que você conheça a Deus de uma maneira diferente. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer dizer que quando você é sábio. Você teme a Deus. Porque a sabedoria só vem de Deus. Essa mulher também era sábia. Não sei se alguém escreveu as coisas que nós já falamos dessa mulher. Essa mulher era bem formada. Amém. Essa mulher era sábia. Essa mulher também afinal era acolhedora. A Bíblia diz que ela colocou eles no terraço. Num lugar alto. Escondeu esses dois homens. Depois de desviar os dois perseguidores. Só assim que ele subiu para eles. Para conversar com eles. Você vem diante de Deus primeiro. Com os teus próprios interesses. Mulher que entra na igreja diretamente. Deus me dá. Deus me conceda. Os meus filhos. O meu marido. Eu preciso disso e daquilo. Mas a Bíblia diz que essa mulher primeiro. Defendeu o interesse de Deus. Primeiro. Aleluia. Porque para falarmos de interesse. Essa mulher sabia o que era interesse. Porque ela trocava o corpo dela pelo dinheiro. Ela sabia o valor da troca. Ela sabia o valor da troca. Mas naquela hora. Que eles entraram na sua casa. Ela não tinha a intenção da troca. Tinha a intenção de guardar. Guardar ainda esses homens. Esses santos homens de Deus. Sabe o que a Rabi disse primeiro? Diz. Eu sei que Deus nos deu essa terra. Antes desses dois espiões falarem para a Rabi. Falarem para a Rabi. Que eles vieram para espionar a terra. Porque Deus havia dado essa terra para eles. Foi a Rabi. Tinha também a palavra de conhecimento. Aleluia. Ela disse que eu sei que Deus deu para vocês esta terra. Vamos ler. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aleluia. Aleluia. No oito, a Bíblia diz. Antes dos espiões se deitarem, Rabi subiu ao terraço. E lhes disse. Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Essa é a parte que nos interessa. Aleluia. Ele disse. Eu sei que o Senhor vos deu esta terra. Quantas vezes você tem as promessas de Deus, mas você própria não consegue valorizar essas promessas de Deus que há em ti. Esta mulher, além de ser acolhedora, de ser informada, além desta mulher ser sábia, mas ela também tinha palavras de conhecimento. A palavra de conhecimento, mulher, te fará, desculpa, distinta, te fará diferente de outras mulheres. Ter a palavra de conhecimento não precisa só rababababá, não precisa rabababababá. Você recebe a sabedoria do céu e você tem a palavra de conhecimento. As pessoas aproximam diante de ti porque quando você fala, recebem alguma coisa. Mas hoje em dia as mulheres se tornaram motivo de chocota. Os homens, quando querem falar da fofoca, colocam mulheres. Quando querem falar de não sei o que, colocam mulheres. Porque acham que a mulher só serve para fofocar. Pai, mãe, estou a falar a um homem e uma mulher na noite de hoje. Você pode se tornar distinta só pela tua sabedoria, pelo teu conhecimento. Você tem conhecimento do lar, você tem conhecimento da escola, você tem conhecimento de muita coisa que você não consegue compartilhar, o que você sabe com outras pessoas. O que você só sabe partilhar, fofoca. Falar de outras pessoas. Mulher, 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 homem, homem, homem. Esta mulher era informada de quê? De boa nova. Que Deus estava a acompanhar um povo. E este povo estava dentro da casa dele. Alô? Acorda. Que essa mulher foi direito ao assunto. Diz, eu sei que Deus nos deu essa terra. Porque quando ouvimos falar de vocês, o nosso povo ficou com medo. Israel fazia medo. E fica a saber que você tem que ser uma pessoa que quando estão a falar de ti, as pessoas têm que ter temor na língua. Porque você é de Deus. Você é serva de Deus. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Deus te chama da diferença. Falando de você, não pode ser de qualquer forma. Falar de ti tem que ser com muita honra, com muita distinção. Porque você é um povo separado para Deus. Mas você não consegue receber este respeito. Porque você é conhecida como fofoqueira. É conhecida como gatuna dos maridos. Você é conhecida como ladra dos celulares na igreja. Você é conhecida como prostituta, meus irmãos. Eu venho falar a uma pessoa que Deus valoriza a vida mais que tudo. Não são os nossos títulos que vão impedir Deus valorizar ou não te valorizar. Deus valoriza a vida. Deus queria valorizar a Raab. E encontrou nela o coração disponível. Disponível. Aleluia. Fica atenta nesta semana que Deus vai falar muita coisa. O que Deus encontrou nessa mulher é o coração disponível. Disponível para ajudar. Disponível para mudar. Disponível para ser uma outra pessoa. Disponível para guardar o segredo de Deus. Quantas vezes você expôs o teu pastor? Só porque você conheça um ponto fraco do teu pastor. Quantas vezes você colocou o teu pastor na grelha? Quantas vezes você colocou o teu pastor como uma barata na praça das galinhas? Quantas vezes você expôs o teu irmão? Quantas vezes? Mas essa mulher não era irmão deles? Era uma mulher pagã que não conhecia Deus. Não tinha noção de que é Deus. Apesar de ouvir falar de Deus, mas ela não tinha vivido uma experiência com Deus. Não tinha vivido uma experiência com Deus. Mas o que Deus encontrou nela é o coração disponível. Você até dá oferta na igreja, você reclama. Você não precisa ser engenheira para ser distinta. Você pode se distinguir só com a tua oferta dentro da igreja? Você pode ser distinta na tua forma de falar, de cantar, de adorar a Deus, de buscar a Deus. Tem pessoas que quando estão a orar, ninguém resiste. As pessoas aproximam e oram com Ele. Tem pessoas que quando estão a falar, as pessoas não desistem, não resistem. Encostam para lhes ouvir. Mas as pessoas não conseguem mais estar ao teu lado, porque você não consegue dar vida. Jesus deu a sua vida por você, mas você não consegue dar a vida. Aleluia. Vamos ouvir uma coisa bem rápida aqui no livro de Deus 11. A Bíblia diz que sem a fé é impossível. ser agradável a Deus. Vamos falar da Raab dentro deste capítulo. Aleluia. O Tiago falou da Raab. Essa mulher é citada na Bíblia de uma forma muito distinta. De uma forma muito diferente. Porque não conhecendo a Deus, mas ela agiu daquela forma. Vê o que a Bíblia fala da Raab no livro de Hebreus 11? Pela fé caíram os murros de Jericó, de serem rodeados durante sete dias. Pela fé, a prostituta Raab, por ter escondido espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. O bom coração que você tem pode se tirar da morte para a vida. Você não poderá ser chamada uma mulher distinta se você não tiver um grande coração, um bom coração. Um coração cheio de fé. Nós falamos da sabedoria da Raab, falamos do conhecimento que a Raab tinha. Nós falamos do espírito acolhedor que a Raab tinha. Mas agora estamos a falar da fé da Raab. Estamos a falar de uma mulher completa. Você também pode se tornar completo na noite de hoje, se você receber o Senhor Jesus como o teu único Senhor e Salvador. Raab só teve que receber os dois espiões mandados pelo Josué para que a sua vida mudasse. E você na noite de hoje só precisa receber Jesus Cristo na tua vida como o teu único Senhor e Salvador e a tua vida vai mudar. O Deus, como é que se chama o estatuto, vai mudar. Aleluia. O teu estatuto vai mudar. Você não será mais prostituta, mas você será como o livro de Mateus define a Raab como... Na cronologia de Jesus, vamos ver a Raab como a tataravó de Jesus. Aleluia. Vamos ver que na Bíblia fala da Raab de uma forma muito excelente. Meu irmão, meu irmão, não tenha medo se você é prostituta, mas eu estou a dizer que Deus valoriza a vida. Nesta noite, Deus está pronto para mudar o teu estatuto social. Deus está pronto para mudar a tua vida. Não importa se você não tem nenhum valor, se você não estudou. Porque para ser mulher distinta não precisa necessariamente passar pelo banco de escola. Tá bom? Ser diferente, você pode ser diferente em várias coisas. Você pode ser diferente de várias formas. Você pode ser diferente na forma de falar, do agir, do domínio próprio. Na sua forma de guardar o segredo. Pode te diferenciar de outras pessoas. Na tua forma de temer a Deus, pode te diferenciar de outras pessoas. Ser diferente não precisa só ser engenheira, mulher de foco, mulher de topo, mulher de sucesso. Aleluia. Esta mulher é de má fama, mas ela se tornou uma mulher distinta pelo seu comportamento, pelo seu agir. Aleluia. Naquele dia, a Raab não queria dinheiro. Ela que trocava o seu corpo pelo dinheiro, mas naquele dia, a Raab não queria dinheiro. A Raab queria da salvação dela e da sua família. Repara, repara, fica atento. Alguém que está habituada a trocar o seu corpo pelo dinheiro, mas naquele dia não queria saber do seu corpo. Queria saber da sua vida. Eu disse que Deus valoriza a vida. E a Raab valorizou a sua vida no lugar do seu corpo. O corpo vai passar, minha irmã. O teu corpo vai passar. Você tem um corpo bonito que todo mundo elogia. Glória a Deus. Não estou contra as mulheres bonitas. Mas saiba que a tua beleza é passageira. O teu corpo bonito é passageiro. Amém? Tudo que você tem de valor no teu corpo vai passar. A Raab não estava a se importar mais com o que comer, com o que beber. O que estava a importar a Raab naquele dia era a sua vida. Ela queria a vida. Não só dela. Como a Bíblia diz, se você receber o Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua família. É por isso que eu chamei aquela mulher que tinha conhecimento. Naquele dia a Raab não queria trocar nada. Ela só queria a vida para ela e para a sua família. Será que há uma pessoa que está nos acompanhando nesta noite que quer vida para ela? E não só. Pelas pessoas que lhe rodeiam. Que quer vida para a sua família. Apesar que o tempo para destruir Jericó levou o espaço. O espaço para que os piões entram na terra e a destruição de Jericó levou alguns capítulos. Eu vi. Falamos da Raab no capítulo 2, mas você vai ver que tinha o capítulo 3, tinha o capítulo 4, tinha o capítulo 5. Só foi realizado no capítulo 6, meus irmãos. Você que não é paciente. A Raab teve que esperar. Teve que esperar o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5, meus irmãos. Para que a concretização seja no capítulo 6. O Josué não destruiu a casa da Raab. Ao contrário, poupou a vida da Raab e da sua família. De todas as pessoas que estavam dentro daquela casa. E hoje nós falamos da Raab não mais como prostituta, mas como tataravó de Jesus. Como progenitora de Jesus. Olha que bênção. Quer dizer que Deus muda a vida das pessoas. Muda a identidade das pessoas. Olha que bênção. Para te tornar uma mulher distinta, não precisas fazer tantos jogos. Não, 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 não. Ter filhos não te torna distinta. Ser casada não te torna distinta. Ser profissional na sociedade não te torna distinta. Mas o que te torna distinta na noite de hoje é a vida de Deus dentro da tua vida. Vai te tornar diferente. Porque nós estamos a falar das mulheres distintas dentro da Bíblia. Atrás de mim virá mulheres que vão falar de muitas mulheres que marcaram a vida de Jesus. O ministério de Jesus. Mas será que na noite de Deus tem um homem, tem uma mulher que pode marcar? A sua época, na forma de ser. Você passou na escola, fez muito bem. E eu sou contra as pessoas que não gostam de estudar. Amém? Não porque eu não cheguei tão longe nos estudos e as outras pessoas não podem chegar. Não, 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 não é mentira. Eu sou contra. Eu aperto os meus filhos para que estudem. Você estuda, fez muito bem. Vai te tornar diferente. Mas o que vai fazer mesmo toda a diferença na tua vida é a vida de Jesus. Aleluia! É a vida de Jesus na tua vida. Te fará para você ser diferente. Não ser igual às pessoas. Aleluia! Vai fazer você diferente na forma de agir, na forma de falar, na forma de ser, na forma de pensar. Aleluia! Nós não estamos aqui só nesta conferência para pregar mulheres, mas nós estamos a pregar um homem que já recebeu nomes, vários nomes. Aquele lá, Salomão, tantos nomes por aí, porque você não trabalha, porque você não se aqui, não tem aquilo. Você até pode ter o trabalho, mas se você não tiver Jesus, você será a mesma pessoa. Você será o pecador. O nome do pecador só muda se você receber Jesus Cristo na sua vida, como teu único Senhor e suficiente Salvador. Aleluia! Amém! Fecha os dois olhos onde você está, vamos orar. Bendito Deus Todo-Poderoso, meu Pai, meu Rei, muita coisa você colocou dentro deste caderno para que nós falássemos de ti, a ti, mas, Senhora, isso que nós tiramos da boca é o que realmente o Senhor falou ao seu povo. Senhor, deixa que uma mulher que não era valorizada, que não era considerada, se torna valorizada, distinta na noite de hoje. Deixa que um homem na noite de hoje seja diferente, Senhor, Pai da Glória. Senhor, você que muda as nossas vidas, você que muda as nossas identidades, Senhor, vem mudar a identidade de um homem, de uma mulher na noite de hoje, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Você, mulher, que estamos a acompanhar, dá um forte amém. Aleluia! Dá um forte amém. Escreva aí, digita aí um amém. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, somos conhecidas como mulheres que as mulheres não constroem. Mas hoje para falar a uma mulher que você foi chamada para construir, e não para destruir. A Bíblia diz que a mulher sábia é aquela que constrói a sua casa, mas a tola é aquela que a destrui nas suas próprias mãos. Eu acredito que você, ouvindo a palavra de Deus na noite de hoje, você é uma mulher sábia, porque você se torna sábia como você adquire o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Você é sábia na noite de hoje, então faça o que é bom. Aleluia! Seja diferente. Seja diferente. Seja diferente. No teu agir, no teu falar, no teu ser, no teu dia a dia. Não seja diferente na igreja, mas seja diferente no teu dia a dia. Deixa que a vida de Deus, a partir de hoje, tome a controle da sua vida. Se você está aí, nos acompanhando, e você ainda não recebeu Jesus como teu único, insuficiente Salvador, levanta as tuas mãos onde você está. Se você quer realmente receber Jesus Cristo, levanta as tuas mãos onde estás. Ele está pronto, está na porta da tua casa, está batendo, está batendo. Se você abrir a porta, ele vai entrar. Aleluia! Deus vai entrar com Jesus, o seu Espírito também. Vou entrar dentro de ti, rescantar a baixura e a banaia. Levanta as tuas mãos, quem dará a você, te rebuxata. Aleluia! Eu dirigi a minha vida durante anos e anos, mas a minha vida não mudou, não me tornei distinto, nem distinta. Mas hoje, Senhor, eu ouvi a tua palavra. Eu te recebo na minha vida como o Senhor e o meu Salvador. Dirija a minha vida e salva-me de todo mal. Eu quero seguir a ti, somente a ti, Jesus. A partir de hoje, eu tomo o engajamento de ser soteu. Em nome de Jesus, conduza a minha vida. A partir de hoje, toma o controle da minha vida. Seja tu um mestre da minha vida, seja o pastor da minha vida. Aleluia! Guia-me num caminho certo. Guia-me nas éguas tranquilas. Faça de mim o que você quiser. Em nome de Jesus. Agora feche os teus olhos e eu vou orar para você. Não fala mais nada. Senhor Deus, vê essas vidas que vieram a ti nesta noite. Vê essas vidas que tomaram engajamento de se tornarem mulheres diferentes, homens e diferentes. Pai de glória, receba eles. Pai de glória, toma o controle das suas vidas. Tire-se as suas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Pai, se ontem eles andavam sozinhos, Senhor, hoje andam com eles. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Faça deles também a sua moradia. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Bata as palmas onde você está. Você agora é a casa de Deus. Aleluia! Glória fique a Ele. Aleluia! Glória fique a Jesus. Aleluia! Diga glória a Deus. Aleluia! Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Canta conosco. Já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aleluia! Já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Já não sou mais. Já não sou mais escravo do medo. Aleluia! Eu sou filho de Deus. Você não será mais escravo da prostituição. Você já não será mais escravo do marido da noite. Você não será mais escravo de mulheres da noite. Porque você agora é filho de Deus. Bate o peito. Aleluia! Bate o peito e diz, eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu tenho a identidade de Cristo. Aleluia! Agora fique a ele. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Que o Senhor vos abençoe. Glória a Deus. Aleluia! Tchau, tchau! Estamos juntos. Amanhã, na mesma hora, outra mulher vai intervir. Então, seja atenta. Cada uma de nós tem uma graça diferente. Eu sei que você vai beneficiar. E serás ricamente, poderosamente abençoado. Abençoada. Que Deus abençoe. Beijo!